E a capital é a segunda com a maior alta no ranking de preço do aluguel no Brasil, isso se compararmos a outras capitais brasileiras. Karina Copp é quem vai trazer os detalhes agora. Oi, Karina. Oi, Polito. Pois é, e nem é novidade esse assunto, porque a gente já falou várias vezes aqui que Florianópolis tem aí um dos preços de aluguéis mais caros do país e continua sendo. Está salgado para quem vive de aluguel, para quem paga aluguel todos os meses, porque a gente teve aí um aumento considerável nesse primeiro semestre do ano de 2023. Mas eu começo falando dos números nível Brasil, só para a gente ter uma ideia de quanto subiu aqui em Floripa. Em todo o país, a alta nos preços dos aluguéis foi de 9,24% nesse primeiro semestre. Isso já é considerado quatro vezes superior à inflação desse período desses seis meses. Aqui em Floripa, então, de janeiro a julho, a alta nos preços dos aluguéis foi de 23,72%. Vários fatores influenciam nesse aumento dos preços dos aluguéis, mas a gente levar em consideração quais foram os tipos de imóveis que tiveram maior reajuste de preço, aqueles de um dormitório são os campeões, 10,38% de reajuste no valor do aluguel desse tipo de imóveis. Já aqueles imóveis maiores, com quatro ou mais dormitórios, o reajuste foi de 0,5%. Então, aí, para morar de aluguel, é preciso desembolsar, em média, R$ 40,00 um metro quadrado, o que é bastante salgado, né? E aí, então, entre todas as cidades que são avaliadas no Brasil com relação ao preço dos aluguéis, são todo 25 cidades, 11 são capitais. E aí, Florianópolis, então, fica em segundo lugar entre as capitais. Perde apenas para a Goiânia, onde o aumento foi de 24%. E aqui em Floripa, então, esse reajuste aí, bastante salgado, de 23,72% somente nesses primeiros seis meses do ano. Polito. Obrigado, Karina.